Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Fala galera do Breja Maníacos Estamos aqui hoje pra apresentar essa belezura que tanto nos pedem pra gravar, né? É a Colorado Apia Então, a gente tinha o modelo dela em garrafa e hoje em dia a gente tá encontrando essa belezura aqui, cara nos supermercados Tendência, né? É, rapaz, bem bonita, hein? Então, Renato, você que comprou a cerveja quanto foi a lata dessa Apia? Então, eu peguei uma bela promoção no Prezunic mercado aqui do Rio de Janeiro o lugar é do Prezunic, pode ligar pra gente aí R$3,99 Ótimo preço Com preço Vem com seis R$3,99 a unidade Você trouxe só três pra gente? Não, tem mais aí pra beber Depois A Colorado que é uma beer seller Sempre mandando belas cervejas Promete aí, ela é muito bem falada Eu nunca bebi O Apia Vem do latim, que é mel É É uma cerveja de trigo com mel A primeira Cerveja brasileira A levar mel e seu ingrediente Ah, legal É isso aí Mel de flores De laranjeiras É Que romântico Então vamos abrir essa salada aí Lembrando também que esse preço que você pagou é um preço promocional A média dela aí é R$6,00 pra galera não achar que é um preço fixo aí Tem uma coloração dela, parece um mel mesmo É, aquele amarelo escuro justamente pelo mel, né? Pode ser pela presa do mel É, tudo bem, né, cara? Legal Ó a alma dela Remete mesmo ao doce Doçor É aí Cara, que é proveniente do mel Proveniente do mel Esperamos que seja Vamos beber para beber Saúde Ai, ai Fantástico Eu vou falar logo Cara, a cerveja é muito boa Gostei É Cerveja leve O doçor equilibrado Ela tem É engraçado quando você bebe Eu não sei o teu alcoólico dela A gente não falou, olha Que erro, hein? 5,5 5,5 Olha É engraçado Quando eu bebo eu sinto um calorzinho, cara É isso mesmo, né? Ela está proporcionando um calorzinho Cara, muito bacana Cerveja pra mim nota 9, cara Valeu aí, Colorado Cara, vou falar agora Essa cerveja eu sinceramente já conhecia, tá? Eu só queria saber a diferença da lata e a garrafa Eu sou Pra mim é uma das melhores Dentro do estilo Eu adoro essa cerveja O que você sentiu assim Eu sinto como uma refrescância, cara Ela refresca bastante essa cerveja O aroma dela é delicioso Ela é refrescância, mas tem um calorzinho que é proveniente do aroma Até porque fica mais pesado por causa do mel, né? Do açúcar do mel, né? Pode ser Esse álcool mais forte Pra mim é nota 10 Pra mim a cerveja aqui não tem igual Eu adoro essa cerveja Cerveja boa É como falaram aqui Meus amigos Do sorro, proveniente do mel Se você não gosta de mel, não gosta do sorro Não vai gostar da cerveja Se você gosta de mel, você vai gostar da cerveja Se você gosta de cerveja de trigo, você vai gostar da cerveja É o seguinte É o que a gente muito avalia aqui Custo-benefício O que a cerveja entrega Ela entrega tudo Tudo o que ela diz, ela entrega O Colorado mais uma vez acertou em cheio Nos paladares aí que a galera gosta A nota é 10 A harmonização dela A gente sabe aqui A gente harmoniza ou por contraste ou por semelhança No site da Colorado Alguns sites aí Estão indicando sempre um frango Uma salada E um queijo mussarelo Ou seja, uma cerveja leve com um prato leve Aí a harmonização por semelhança Mas você quer meter um pernilzinho também pode Aí vai no contraste E vamos que vamos, galera É pessoal Lembrando aí dos nossos patrocinadores É giftgo.com.br É o que faz as nossas plaquinhas aí Se você quiser fazer uma placa com um letreiro luminoso para a sua empresa Ou fazer uma placa personalizada para botar no seu bar Ou até em casa Tem muito produto bacana Pode falar com o Pedro Então E a gente está com uma novidade também O Ikeg Então o Ikeg Para vocês que não conhecem ainda É um barrilzinho Que tem de 2, 4, 5 litros Lá você pode abrir a sua cerveja Comprou a Apia Bota lá Fechou Tem uma torneirinha italiana Que você pode controlar O tanto de espuma que você vai querer ou não para a cerveja E também tem umas cápsulas de CO2 Que você pode deixar a cerveja mais carbonatada Botar uma pressãozinha no chope Então na verdade O que de benefício tem isso né pessoal Você pode levar um chope para a praia E se for dirigir Não beba E se for beber Chama a gente Chama a gente Valeu